Mulheres, essa aqui é pra vocês. Fiquem e escutem. Relacionamento saudável e duradouro é chato, é entediante. Não são todos os dias que terão emoções que te farão arrepiar. Relacionamento saudável precisa ser estável. Quando você vive uma relação tóxica, escuta bem. Uma relação que te faz sentir todos os tipos de emoções de uma só vez. Que te inundam como um turbilhão. Seu cérebro condiciona aquilo. E todos os relacionamentos saudáveis que você entrar, você vai dizer no mínimo que não sente nada de especial por ele. Você vai achar tudo um saco, um tédio e vai jogar tudo pro ar. Buscando alimentar um vício que te cega. Todos os homens que você conhecer depois de um relacionamento tóxico e abusivo serão insuportáveis se eles te oferecerem segurança e estabilidade emocional. Você está tão viciada em conflitos, está tão viciada em tristeza, dor, discussões e lutas que o teu cérebro vai seguir o padrão que considera o caos normal. Cientificamente explicando, o teu cérebro não entende a calmaria como endofina. Ou seja, não sente prazer no estável e precisa encontrar a adrenalina. Por vezes você vai criar situações de conflitos pra se retroalimentar. Então o que realmente importa, o homem que realmente vale a pena pra você agora, já não presta mais. Presta atenção. E homens, compartilhem pra que elas saibam disso.